Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar onde você encontrar casaco de moletom irado e bem estiloso, beleza? Vocês sabem né, o inverno está chegando e não é só em Game of Thrones aqui no Brasil, o inverno está chegando também e aí a gente tem o que? Que dá uma mudada no nosso guarda-roupa, dá ali uma adaptada para a gente conseguir segurar o frio do inverno E aí eu dei uma olhada em algumas lojas e aí eu separei aqui nesse vídeo os casacos mais irados que eu encontrei Então fica de olho que vai aparecer aí na tela a loja e o valor, beleza? Então vamos lá, vou começar pela Forever que foi a primeira loja que eu fui Galera, pirei nos casacos lá da Forever, gostei demais Vamos lá que eu vou começar mostrando aqui os casacos Esse primeiro casaco que eu estou mostrando aqui, ele tem uma pegada bem anos 90 Na verdade, praticamente todos os casacos que eu vou mostrar aqui nesse vídeo Eles tem uma referência muito grande anos 90 Porque é uma tendência... Anos 90 galera, tá quase que de volta aí Praticamente a gente voltou no tempo e a gente tá nos anos 90 de novo Pelo menos no que diz respeito à moda né Os casacos não estão fora dessa questão dos anos 90 O primeiro casaco que eu coloquei aí, ele é listrado vermelho com amarelo E aí ele tem essa estampa do Mickey Dá uma olhada aí que vocês vão ver que essa versão do Mickey tá longe de ser a versão mais atual do Mickey Então tá ali com a pegada bem vintage E aí tá com essas palavras aí, acho que é kanji que fala, kanji, kanji Enfim, posso estar falando errado, me diz aqui nos comentários se é kanji ou kanji Ou é outro nome que tem essas letras aí japonesas Gostei demais desse casaco, ele é um casaco que não tem capuz É um casaco bem, vamos dizer, a modelagem dele é uma modelagem bem simples Ele não é um casaco tão comprido, então ele não é um casaco oversize Ao mesmo tempo ele também não é um casaco tão justo Então ele é um casaco ali tradicional no que diz respeito à modelagem E aí, bora pro próximo casaco que eu peguei lá na Forever Que foi esse aqui E ele tá com a referência aí das listas verticais As listas estão se adaptando às roupas de inverno E eu gostei bastante desse aqui Que são essas listas coloridas Na verdade, assim, são coloridas, mas são cores sóbrias, né? Na verdade, tá na tonalidade mais sóbria da cor do azul, do verde, do amarelo Até o amarelo, que é uma cor forte Dá uma olhada aí como que ele tá nessa tonalidade mais sóbria Aí pra pegar geralmente inverno Tem uma galera que curte usar cores mais escuras, cores mais sóbrias Embora tenha controvérsias que eu vou mostrar pra vocês aqui Que tem uns casacos bem coloridos vindo aí pro inverno desse ano E aí, esse aí já é uma modelagem que tem ali o capuz Tem aquele bolso canguru, que é esse bolso que tem aqui na frente Galera, gostei bastante, esse casaco vestiu bem legal E a questão da listra vertical, né? Dá aquela alongada ali Então, é uma boa opção pra você aí Que quer parecer que é um pouco mais alto Próximo casaco que eu peguei lá na Forever Aí, esse aqui, galera Anos 90, mandou mensagem com força nesse casaco Vamos lá Ele é uma modelagem de casaco oversize Você vê que a manga dele é compridona A barra dele também, ele é bem comprido Aquele casaco que vem lá embaixo E as cores, né? Tem o amarelo, o azul, o vermelho São as cores primárias E aí, jogou o branco ali Pra dar uma, sabe? Uma destacada E aí, do lado, essa estampa é escrito Polaroid Galera, total anos 90 Na loja, tinham outros casacos parecidos com esse Que tava escrito Kodak São marcas que eram bem faladas Bem conhecidas nos anos 90 Hoje em dia, é iPhone, Samsung, telefone, né? Smartphone, mais nessa pegada Mas nos anos 90 ainda tava na máquina de tirar foto Na câmera aquela que tinha O filmezinho que você rodava ali Se você é da época que colocava o filme na máquina E tinha que rebobinar o filme Pra poder colocar, pra revelar Deixa aqui nos comentários Pode trocar essa ideia Ah, e tem a galera que tinha a câmera Que apertava o botão e rebobinava sozinha E tinha a galera que tinha que rebobinar no manual, cara Levantava uma marivelinha ali na câmera E ficava rodando ali pra voltar Enfim, se você é dessa época Deixa aqui nos comentários E esse casaco, ele tá bem nessa pegada dos anos 90 Tanto por conta da referência da Polaroid Quanto as cores, o modelo Eu gostei bastante desse casaco aqui Próximo casaco que eu peguei lá É esse amarelo E aí, dá uma olhada, galera Que também não é o amarelo É o amarelo gema, sabe? É um amarelo um pouco mais fechado E aí, ele tá com a referência que eu já falei aqui Que é de xadrez Xadrez amarelo é uma peça que vai ficar É uma padronagem que vai ficar em alta Agora no outono, no inverno E essa faixa aí, com essa estampa Dá essa menção do xadrez amarelo E eu já falei aqui no canal também Que listra nessa altura do ombro Na altura do peito É... dá a impressão de que você tá mais forte Então, te valoriza Então, se você quer parecer que você sabe Tá mais forte, mais robusto Vai lá, pode apostar nesses casacos Que tem estampa com listra vertical aí Na altura do peito ou do ombro Bora pro próximo casaco que eu encontrei Lá na Foreva Foi esse aí Galera, ele é um tipo de moletom Meio leve Eu não curto muito essa pegada desse moletom aqui Mas é gosto pessoal mesmo E aí, galera É... ele tá também, né? Com... com estampado ali NASA e tal Que também acaba tendo uma referência bem forte aí Anos 90 E esse casaco aqui Ele já é aquele que tem o zíper pela metade E além de ter o zíper pela metade Ele tem a gola alta Esse estilo de casaco que tem gola alta Assim, com zíper Eu curto usar ele fechadão Eu não gosto de usar ele muito aberto não Mas isso aí é gosto pessoal E aí, assim Eu gostei desse casaco Ele vestiu legal Ele também é um tamanho tradicional Ele não é tão compridão Ele também não é tão justo Mas eu senti que o moletom desse casaco É aquele moletom que com o tempo vai dar bolinha Sabe? E aí não é tão interessante você investir numa peça Que com o tempo, né? Vai dar bolinha Vai ficar... não vai ficar legal Então... Eu não compraria esse casaco aqui não Por conta disso Embora eu gostei bastante Da... do... De como ele vestiu Gostei da cor Mas enfim Não usaria por conta da qualidade do moletom Que eu acredito que não seja uma boa qualidade Último casaco que eu peguei lá na Forever Foi esse Galera, se liga no valor desse casaco Cara, eu achei o valor dele bem ponta pro que era Ele já é um casaco que tem uma pegada mais justa Ele... até a barra dele dá pra ver que não é uma barra tão comprida É uma barra mais justa A manga também é uma manga justa Enfim Gostei bastante desse casaco É... Eu achei que ele vestiu bem legal Então... Pra você que não curte aquele estilo oversized Esse casaco aqui é uma boa opção De repente você também tá um pouco acima do peso Não é um preto todo lisão Então ele é uma boa opção aí Pra quem tá procurando esses casacos modelos mais tradicional E aí também não é um casaco tão básico Saindo da Forever Bora pra Renner Galera, os casacos da Renner me surpreenderam bastante Tanto por conta do modelo Por conta das estampas Por conta das referências no casaco E por conta dos valores também Lembra que eu falei que tem os casacos com as cores mais sobres Os casacos mais discretos E tem os casacos, sabe? Mais coloridões Esse casaco aqui da Forever Eu curti bastante E assim, ele tinha uma coisa bem diferente Que ele tinha tanto a gola alta Com o zíper ali pela metade Quanto ele tinha também o capuz Eu confesso que eu nunca tinha visto um casaco com essas duas coisas Ou uma ou outra Mas assim, de início eu achei meio estranho Mas depois que eu fechei ali Eu achei que ficou bem legal Por conta do vermelho da gola E o azul O forro do casaco era azul Então deu um destaque legal ali Achei bem maneiro E assim, eu usaria essa gola Essa gola alta Tanto fechada quanto aberta Nesse modelo de casaco aqui Galera, gostei bastante das cores Do modelo O modelo dele, né? Além dessa questão do casaco Da gola, do capuz O modelo também dele Oversize ali na manga Achei bem interessante Curti demais esse casaco Próximo casaco que eu peguei Na hora eu fiquei na saia justa Com esse casaco ali no provador Que é o seguinte Todos os casacos que eu peguei aqui Que eu tô mostrando nesse vídeo Eles são no tamanho P E esse aqui também era no tamanho P Mas na hora que eu fui colocar ele Quando chegou nessa parte aqui do ombro Galera, deu um ruim ali Que eu achei que não ia descer E aí, consegui, coloquei o casaco Eu acredito que, assim O M, né? Ficaria muito melhor na hora de colocar Mas depois que eu coloquei Galera, eu gostei muito da... Do caimento dele Ele ficou um casaco, sabe? Ficou com um caimento legal Ficou bem justo aqui na cava Então, assim A galera que gosta de casaco mais justo Esse aqui é uma boa opção Assim, só fica esperto aí Se você vai ter muita dificuldade Pra você colocar e pra você tirar Porque, assim Embora ele seja bem justo Ele dá um sufoco ali na hora de colocar Assim, o capuz dele Gostei demais Galera, eu curto muito o casaco Que quando o casaco tem capuz Eu gosto de quando tem capuz, sabe? Grande com volume Porque tem os casacos de moletom Que já tem, sabe? Ele é mais justo Ele não tem tanto volume no capuz Eu não curto muito esses Me diz aqui nos comentários Você curte os casacos que tem Esse capuz largão, grandão Com volume Ou você já gosta desses mais justos e tal Me diz aqui Ah, eu gosto dos mais largos Mas deve ter a galera que gosta dos mais justos Porque eu vejo bastante aí nas lojas Esses casacos que tem o capuz mais justo Gostei muito da padronagem desse moletom A qualidade dele era uma qualidade legal Eu gostei muito a estampa Cara, eu gostei muito A única coisa que eu não curti nesse casaco Foi o sufoco pra colocar e pra tirar Galera, na hora de tirar esse casaco Eu achei que eu ia ter que sair do provador E pedir ajuda Porque não tava saindo Foi me dando uma aflição ali Que eu puxava, puxava O casaco não saía Fiquei numa luta com esse casaco ali no provador Então, eu não compraria Por conta da dificuldade de colocar E de tirar esse casaco Mas assim, o caimento dele Nossa, eu gostei demais do caimento desse casaco Bora pro próximo casaco Que é esse aqui Que é um casaco bem oversize E aí, eu quero falar uma parada pra vocês aqui Sobre o casaco oversize É o seguinte Eu, no inverno passado Eu comprei um casaco oversize Que é esse aqui que tá aparecendo aqui do lado Que ele é tom pastel rosa E eu levei esse casaco até pra poder diminuir Porque, galera Não me adaptei a usar casaco oversize e tal E aí eu ainda fiquei meio puto comigo mesmo Porque eu falei Cara, eu gosto desse estilo Mas quando eu coloquei Eu não me senti à vontade Não me senti bem usando esse casaco oversize E aí, quando eu comecei A experimentar os casacos agora Nesse inverno oversize Eu vi que eu comecei a curtir e tal E eu comecei a tentar entender O porquê que eu tava gostando daqueles casacos E não tava gostando do que eu tenho em casa E que eu tive que diminuir E aí, galera Eu cheguei à conclusão seguinte Que eu gosto de casaco oversize Mas casaco que tem capuz E ou bolso Aquele bolso canguru Enfim Casacos que tenham detalhes, sabe? Não um casaco liso Como era aquele outro Então, galera Fica a dica aí Além de Da gente, né Buscar inspirações Aqui no canal Ou no Instagram A questão é a gente Se conhecer e se perceber, sabe? Entender O que que a gente gosta Numa peça E o que que a gente não gosta Senão A gente acaba gastando dinheiro Igual eu fiz no inverno passado Que eu comprei um casaco oversize Gastei o dinheiro no casaco Depois gastei Pra poder diminuir Então, assim São coisas que a gente tem que se perceber Pra não gastar um dinheiro à toa E agora Eu já entendi Que eu gosto de casaco oversize Mas que tenham detalhes Me diz aqui nos comentários Vocês preferem casacos oversize Ou vocês gostam dos casacos mais justos? Me diz aí E aí eu já vou adiantando Nesse inverno A pegada dos casacos de moletom oversize Vão vir com força Então, assim Mas vão ter os outros pra comprar, galera E você usa o que você sentir à vontade Eu tô dizendo que vai vir bem forte aí Como tendência Cara, gostei muito E dá uma olhada aí nesse casaco Ele embora tenha Ele tenha quatro cores ali Quatro Um, dois, três, quatro Ele tem quatro cores ali nele Mas ele não é um casaco chamativo Porque as cores estão puxando pro tom pastel Tanto o lilás Quanto o verde da manga ali Tá puxando pro tom pastel Então Vai ter o casaco colorido Com cores fortes Vai ter o casaco colorido Com cores mais sobres Ou cores tom pastel Ou vão ter também os casacos, sabe? Lisos Vai ficar a seu critério Ao seu gosto Próximo casaco que eu encontrei Lá na Forer Ih, cacete Lá na Renner Foi esse aqui Galera, gostei muito da palheta de cor desse casaco A fonte ali do Try Again Que tá escrito ali No casaco, galera É uma fonte total Anos 90 De novo aí Uma referência forte E aí esse casaco Tinha um capuz largão Do jeito que eu gosto Tinha um bolso canguru Gostei bastante desse casaco Ele tinha uma modelagem mais tradicional Não era aquela modelagem justa E também não era modelagem É, oversize Próximo casaco que eu peguei Tá aí as lixas verticais Dando as caras de novo aí Nas roupas de inverno Cara Esse casaco preto Com essas lixas verticais ali É... Durante, né? Pelo casaco inteiro Fininho aí Branca Gostei bastante desse casaco, galera Eu gostei do contraste Do branco com preto E assim Uma coisa que eu achei legal Nesse casaco E assim É pra ficar esperto aí Quando você for comprar Um casaco estampado Ou qualquer outra peça estampada É você ver a qualidade ali Do silk Ou da estampa Enfim, né? Existem várias técnicas Pra você estampar uma roupa Mas assim Existem umas estampas Que são grossas, sabe? A estampa é bruta No sentido de que a roupa Ela perde a flexibilidade A mobilidade Aí fica aquela roupa Que você coloca E ela não veste bem, sabe? Fica aquela roupa armada Por conta da estampa Então, isso é interessante Você ficar de olho Quando você for comprar Uma peça estampada Que não era o caso Desse casaco aqui Ele era bem flexível Enfim Gostei bastante Desse modelo aqui E as lojas que eu mostrei Aqui nesse vídeo Foram a Forever E a Rene Cara, foram as lojas Que eu achei os casacos Mais maneiros E foi até difícil Eu gravei todos esses casacos Eu nem ia botar todos Nesse vídeo Eu ia fazer uma triagem Mas eu gostei tanto de todos Que eu não consegui tirar nenhum E eu queria mostrar Todos eles pra vocês Então, de repente O vídeo tenha ficado Um pouco longo Mas, enfim Eu gostei desse De todos eles Eu não queria tirar nenhum Quem me acompanha Lá no Instagram Viu a saga que foi Pra eu gravar Esse vídeo ontem Galera Foi bem corrido Enfim Mas deu tudo certo O vídeo tá aqui Espero ter ajudado vocês Eu curti muito Todos esses casacos Que eu mostrei aqui Beleza? Então É isso aí O inverno tá chegando E bora ficar bem preparado Aí, né? Pra essa estação mais fria E é isso aí A gente se vê aqui No próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau